Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Relembrando no túnel do tempo Filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações O destemido senhor da guerra O destemido senhor da guerra Dirigido e estrelado por Clint Eastwood É um filme de ação intenso e emocionante Lançado em 1986 Situado em um cenário de guerra na Nicarágua O filme segue a história de Gunner Kelly Um piloto de helicóptero veterano Interpretado por Eastwood A trama se desenrola quando Gunner É enviado em uma missão de resgate Aparentemente rotineira para salvar um grupo De reféns em uma prisão local Acompanhado por seu amigo E líder da missão, Frank Adanson Interpretado por Fred Jones Gunner espera cumprir sua tarefa E retornar em segurança para casa No entanto, as coisas rapidamente saem do controle Quando eles descobrem que foram abandonados Pelo governo dos Estados Unidos E deixados à própria sorte Preso atrás das linhas inimigas Gunner é capturado pelos rebeldes nicaraguenses Enviado para uma prisão brutal Onde é forçado a lutar pela sobrevivência Em um ambiente hostil e perigoso Determinado a escapar e voltar para casa Gunner precisa usar todas as suas habilidades E experiência militar para enfrentar seus captores E encontrar uma maneira de retornar à segurança Ao longo do filme Somos apresentados a uma série de personagens complexos E situações de alto risco Enquanto acompanhamos Gunner em sua jornada desesperada Para sobreviver e superar os desafios que enfrenta A narrativa é repleta de reviravoltas emocionantes Confrontos explosivos e momentos de tensão Mantendo o espectador à beira do assento do início ao fim Além da ação eletrizante O destemido senhor da guerra Também aborda temas mais profundos Como lealdade, honra, amizade E o custo humano da guerra O filme oferece uma visão sombria e realista Do conflito armado e das consequências devastadoras Que ele pode ter para aqueles envolvidos Clint Eastwood entrega uma performance memorável Como protagonista endurecido pela guerra Trazendo uma mistura de determinação Coragem e vulnerabilidade ao papel de Gunner Kelly Sua habilidade de direção também é evidente Com cenas habilmente coreografadas E uma atmosfera de tensão palpável Que permeia todo o filme No geral, o destemido senhor da guerra É um thriller de ação emocionante e cativante Que oferece uma visão envolvente e poderosa Do mundo dos conflitos armados E da luta pela sobrevivência em condições extremas É um filme que continua a cativar e impressionar os espectadores Mesmo décadas após seu lançamento original Espero que tenham gostado deste grande filme dos anos 80 Do ator Clint Eastwood Comentem, dê likes e se inscrevam no canal E aí